Música No programa Construindo de hoje você vai conferir Uma entrevista super especial com o designer de eventos Luiz Figueiredo Ainda falando de eventos, um pedido de casamento inusitado que você não pode perder Aprenda a decorar sua casa utilizando caixotes de madeira E entrando na onda dos famosos, conheça a casa da atriz e apresentadora Adriane Galisteu Conheça também o conceito da micro casa Isso e muito mais agora no programa Construindo Música Quando a gente fala em evento, a gente não fala apenas de uma reunião com muita gente, muitas pessoas Mas da beleza, da funcionalidade, do conforto e o despertar de novos sentidos em todos os convidados, todos os presentes E é por isso que hoje o nosso entrevistado aqui no Construindo é o número 1 Quando a gente fala em eventos no Piauí Luiz Figueiredo, designer de eventos e a pessoa certa para apresentar a você a concretização de um sonho Luiz, seja bem-vindo e é isso mesmo, você entrega sonhos para as pessoas, fala pra gente Muito prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho dessa nossa arte E realmente fazer eventos Que é uma área de bastante, que tem bastante mercado aqui no nosso estado, no Piauí E a gente tem muito prazer em fazer parte desse mercado Contribuindo de forma positiva para embelezar os eventos Como você falou, que também precisam de todas essas questões Inclusive de um layout que favoreça o anfitrião E Luiz, e qual a importância de um design para um evento, para traduzir a personalidade da pessoa em si? Então, eu sempre falo que evento ele tem que estar bem pensado A gente tem um slogan na nossa empresa que não fazemos festas, proporcionamos experiências A experiência que a gente quer proporcionar para o cliente é a melhor possível Eu fiz arquitetura, depois estudei design de interiores Depois pós-graduação em iluminação cênica e master design Mas minha paixão são os eventos Isso por quê? Porque a gente tem o poder de transformação, de fazer um projeto arquitetônico Porque quando a gente faz um projeto cenográfico de um evento Também faz parte da arquitetura efêmera Que é um dos campos da arquitetura de atuação Que é quando a gente transforma um ambiente para um dia A gente faz uma verdadeira construção, muitas vezes, para um dia Então, muitas vezes não é decoração Até às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender e fazer esse discernimento Entre decoração e cenografia A gente trabalha, na verdade, com esse campo da arquitetura Que é a arquitetura efêmera Onde a gente trabalha uma transformação de um ambiente A gente pega um ambiente neutro, muitas vezes até inexistente Já fizemos festas, recentemente eu fiz uma palestra Estava lembrando de um fato Que a gente fez uma festa em um campo de futebol No interior do Maranhão, em uma cidade de 5 mil habitantes Que a gente transformou em um palácio Porque era o sonho da noiva casar na cidade dela Um campo de futebol Isso É um trabalho realmente de transformação Piso, parede e teto A gente pega um esqueleto e transforma aquele ambiente Faz tudo o que for preciso para atingir o sonho E não importa o estilo Quando eu falo em proporcionar essa experiência É justamente no sentido de que o grande O anfitrião é que vai nos dar as diretrizes desse sonho Ele é clássico, ele é contemporâneo, ele é colorido, é preto e branco E não importa Então, essa identidade sempre tem que prevalecer a do cliente E quando eu falo em arquitetura efêmera É importante destacar que ela é bem mais complexa Do que a arquitetura que a gente está acostumado a ver Ou de interiores, ou mesmo de residências, corporativas Por quê? Porque a gente não tem uma segunda chance Quando a gente vai fazer uma casa Que você pinta uma parede de azul E o cliente não gosta A gente pode mudar para um cinza, para um amarelo Porque o prédio vai estar ali Então a gente vai ter edificação Talvez no dia que ele estava programando Não vai estar com a cor ideal Mas posteriormente a gente tem novas chances De modificar e agradar o cliente no final Até porque hoje a arquitetura está bem assertiva Por conta da tecnologia que a gente usa a favor Na questão dos projetos 3D Onde você visualiza como vai ficar anteriormente Na área de eventos A gente atua dessa mesma forma A gente trata um evento como um processo da arquitetura A gente também faz memoriais descritivos O projeto 3D Então o cliente tem uma boa noção De como que vai ser o evento Mas claro que no dia tem aquela emoção diferente Aquela questão única Principalmente quando a gente trata do social Porque os eventos dividem-se entre sociais e corporativos Mas quando a gente fala de eventos Voltando para essa questão A gente tem que entender Que a gente não tem uma segunda chance Não tem replay Todo mundo só quer casar uma vez Não tem tanta pretensão de casar As pessoas programam isso Às vezes dá certo A vida programa outra coisa Formatura também Essa semana a gente tem formatura de medicina Uma festa para 4 mil pessoas Então assim Também todo mundo só se forma Em medicina principalmente A gente só se forma uma vez Então assim São datas únicas E a gente faz parte do momento mais importante Mais gostoso da vida das pessoas Então a gente não tem a chance De não fazer o nosso melhor Então a gente tem uma única chance E a gente tem que aproveitá-la da melhor forma Certamente Para tornar inesquecível Luiz Ainda continuando falando em eventos Quando nesse caso A cliente ela te pediu Eu quero casar no ginásio Na estádio de futebol Mas quando o cliente Te dá uma liberdade Ele vai te dar toda a liberdade Para que você possa criar Aí como é que fica? É mais fácil? O que é que você pretende fazer? E como é que vem a tua inspiração? O cliente te deu carta branca E agora? Ele é corajoso Porque o céu é o limite para a gente Então assim Quando se tem verba Claro que se torna mais fácil Quando não tem A gente vai ter que abusar mais da criatividade Para trazer recursos cênicos Em que vão favorecer o nosso projeto De forma que vai trazer resultado E muitas vezes fazem milagres Porque muitas vezes O orçamento é pequeno É baixo Você faz uma festa Uma comemoração impecável E Luiz assim Através de qual Dica que o cliente te dá Que você começa? Qual é o ponto mais importante De uma decoração? Então Nosso trabalho é dividido em etapas Como eu falei A gente tem um escritório De arquitetura e de design Hoje com foco 90% voltado para eventos Mas a gente trata Um cliente Que nos procura Para fazer esse evento social Ou corporativo Nosso foco mais é social Que são os casamentos 15 anos Formaturas A gente trata esse cliente Como ele fosse procurar Para fazer a construção De uma casa Então é uma verdadeira Construção desse processo Então tem aquela visão anterior Então a gente inicia Com esse cliente Fazendo uma pesquisa Onde nessa pesquisa A gente vai fazer Entrevista com esse cliente Que vai nos chegar Aquele resultado É onde ela vai me trazer Informações Para a gente realmente Entrar em uma sintonia Onde que a gente Possa embarcar nesse sonho E trazer o resultado Mais assertivo possível E de onde é Que você tira Tanta inspiração? Conta esse segredo aí Para quem está em casa Olha, eu acho que esse segredo Ele não vai falar não Porque o Luiz faz vários eventos Várias festas E cada um Eles se superam E você acha que não Esse ele já chegou No áudio dele E não Ele sempre vem Como eu falei Ressaltei Às vezes até um orçamento Que não é tão grande Ele faz um verdadeiro milagre Mas conta pra gente Um pouquinho aí Do teu segredo Gente Eu acho que tem um pouco De dom Eu acho que tem De isso realmente De você ter essa via artística Eu acho que não é Você sair Ah, vou trabalhar com eventos É um mercado que está Dando um dinheiro E eu vou Agora acordei Decorador Como a gente vê muito No mercado Muita gente Que não tem essa capacitação Teórica Nem prática E aí de repente Diz que vai ser decorador Então eu vejo muito Isso acontecer no mercado Que até acaba Que existe um pouco De uma prostituição Do nosso mercado Por conta desse tipo De profissional Acho que acontece em toda a área Na verdade Mas na nossa está demais E aí acaba Que disso Então acho que tem Que unir O conhecimento teórico Com a prática Realmente a gente A gente aprende muito Com a experiência Sem dúvidas Acho que em todas as áreas Mas na área de eventos Especialmente Em relação a inspiração Que vocês perguntaram Eu acho que tudo Se torna inspiração Para a gente A gente estava Viajando agora 15 dias Então você vai Na Casa Coca A maior mostra do país Em relação A arquitetura A design Então não é festa Mas ali você capta Muitas ideias A essência Você pega muito Daquilo e transforma Em algo novo É tudo a inspiração Para a gente Vitrines de shopping Vitrines de grandes marcas De grandes grifos internacionais Então de um vitrinismo Você faz uma festa De um restaurante Que tem um design bacana Uma arquitetura bacana De um lobby De um hotel Então eu acho que O bacana de uma festa De ela ser criativa De a gente conseguir Esse conceito único É você não pegar Uma festa De um cara Que está Fazendo muito sucesso Lá em São Paulo Lá em Nova York Lá no México E trazer E copiar O que o cara fez Eu acho que a gente Conseguir transformar Você ver algo E daquilo Ter um ponto de partida De uma inspiração Para tornar algo novo E único E o profissional design Tem que ter isso Tem que ter essa pluralidade De entendimentos De estendimentos Toda essa sinergia Para poder entender Que temos vários tipos De clientes São vários tipos de pessoas Em épocas diferentes E que estão sempre procurando Uma diferença No seu governo Então essa sensibilidade Tem que ser nata Do profissional Não é isso? Não tenham dúvidas Até porque a gente Trabalha com um público Muito seleto E esse público Ele não quer algo Que já foi feito Ele quer algo único Que é algo que foi Desenvolvido para ele Então por ter essa preocupação A gente sempre tem que estar Fazendo novas abordagens Tem que estar tendo insights Do que é novidade No mercado O que é bacana O que a gente pode trazer Que vai agregar valor Aquele projeto Dentro do contexto Que ele nos trouxe Então eu acho que O grande profissional É aquele que sempre Está buscando Incessantemente Por novidades Para atender da melhor forma Os seus clientes E o mercado Você já falou Sobre estilo Falou sobre Entender o cliente Mas existe Algum ponto importante Que descreve A tua decoração Ou um estilo Que você possa dizer Que é o padrão Luiz Figueiredo? Eu sou Acabo que Que me trazem Muito essa referência Ao luxo Ao glamour A sofisticação Que eu acabo Que discordo um pouco Eu tenho Sempre dito Para os meus clientes Para quem procura Nosso trabalho Que a grande identidade Não tem que ser A minha do Luiz Eu não quero que as pessoas Cheguem em um evento E digam Ah, esse evento Foi feito pelo Luiz Apesar que muita gente Associa Quando entra Já diz que ali Tem um traço Que é próprio Qual seria esse traço Você sabe dizer Para a gente? Eu creio Que Que o cuidado Com os detalhes Porque eu acredito Que uma grande festa Ela é feita De pequenos detalhes Então a gente vai Desde o macro Até o micro É o arranjo Que está no banheiro É a identidade olfativa Da festa É o buquê Que está na bandeja Do buffet Então são esses Pequenos detalhes Que encantam Porque o grande As pessoas já esperam Então o pequeno O detalhe É que eu acho Que vai surpreender bastante Luiz É que o nosso público Nós temos muitos Estudantes de design Estudantes de arquitetura Muita gente que está Nesse nosso universo E que tem várias dúvidas E uma das dúvidas Que a gente recebe bastante Principalmente pelas redes Sociais São o que é que está hoje O que é que está in E o que é que está out O que é que está se usando muito Na decoração De qualquer que seja evento O que é que não está se usando mais Até para as pessoas Não cometerem certos erros Qual a tua dica? Então Eu diria que está em ambientes mais clean Cada vez mais eu acredito Que o menos é mais Então quando eu falo menos Que é mais Não necessariamente É um evento pobre É um evento simples Eu acho que são Ambientes mais limpos visualmente Então eu acho que isso está super em alta Teve uma época que decorar Era você colocar muita coisa E ir enchendo E às vezes se perdi até um pouco Da noção Do belo E passava o muito Tinha que ter muito E quando eu falo Antes eu fiz parte desse processo Tanto que eu acho que a evolução É algo natural E quando a gente olha para algo Que a gente fez ontem E hoje a gente vê que já não faria novamente É quando a gente percebe Que a gente evoluiu Sim É de algum ponto A gente partiu dali E hoje já não faz mais aquilo Isso é bacana Então eu creio que seria isso E alto seria justamente esse contrário Essa questão de você Pôr muito exagerado Que eu acho que às vezes Ele acaba que fica cafona Então assim Às vezes tem gente que Pede muita coisa Não deixa o profissional tão livre E aí diz Ah, eu quero muito tudo Sabe? Eu acho que Quando você Põe tudo muito Você acaba que peca um pouco Pelo exagero A gente tem que ter esse cuidado De fazer essa dosagem Certa Para que a gente não Não caia nisso Tipo, tem cliente que chega E diz Ah, eu quero vários lustros Eu quero teto de flores Eu quero Quer tudo Quer tudo Muito informação Não dá certo É, então eu acho que A gente tem que ter um ponto focal Dentro de um projeto Seja qual for ele Independente de ser um projeto Cênico De eventos Ou um projeto de interiores Da arquitetura Eu acho que tem que ter esses pontos Para que ele possa Sobressair E ser o ponto forte do projeto Seja um backdrop bacana Para fazer foto Seja uma entrada Que vai surpreender Uma sala de doces impactante Então eu acho que tem que ter Um ponto forte na festa Na cenografia Que vai ser o que vai ficar Marcado daquela festa Antes da gente encerrar Nemesa Eu queria mudar um pouquinho E mostrar um pouquinho Das fotos do casamento Que você falou, né Que foi no campo de futebol Sim, foi uma festa Em Santa Luzia do Tide No Maranhão Ali próximo da divisa Com o Pará E eu lembro Contando um pouquinho Dessa festa Que foi na época Que o Brasil parou Com a greve dos caminhoneses A gente não sabia Se chegava tudo E era uma festa De 15 dias de montagem Onde a gente realmente Tinha essa missão De transformar E na verdade Foi na ABB da cidade Aí tinha um campo de futebol Ao lado do salão principal Salão com o pé direito Muito baixo Então assim Tinha cerca de 2,40 Que para a festa Isso é muito pouco 2,40 É o que se usa Em um apartamento Então assim Quando a gente vai ver A grandiosidade de uma festa É uma altura que não favorece E aí a gente fez esse salão A gente construiu Uma área de mais de 400 metros quadrados Construída Onde a gente fez piso Parede, teto, levantamento A gente construiu banheiros Eita, que desafio A gente construiu banheiros Para a festa Porque a estrutura do espaço Não tinha banheiros de luxo Então você imagina A construção de um banheiro Com ar-condicionado Com louça Sabe? Uma mega estrutura Todo no padrão Bem bacana Ar-condicionado No ambiente Forração de teto Então assim Uma construção Voltada para um evento Isso eu falei De um evento específico Mas a gente faz muito isso Até mais do que O que imagina Então principalmente Em cidades menores Ou ainda Quando uma noiva Quer casar em uma residência Ou em um espaço Que não comporte A quantidade de convidados Então a gente acaba Que faz Esses prolongamentos Da estrutura existente Criando novas Então é muito comum E a gente vai ver Alguns eventos Que trazem essa proposta De criação de ambientes E não somente decoração Luiz A gente só tem A te agradecer A agradecer A tua presença aqui Nesse bate-papo Maravilhoso Dependente da gente A gente ficava aqui A tarde toda Ver mais vezes É o programa Construindo Super convidado Eu que agradeço Um prazer estar aqui Com vocês Contribuindo um pouquinho Agradecer aqui Um pouco do elogio Porque saber Que o nosso trabalho Realmente Ele desperta Essa curiosidade Esse interesse Em várias pessoas Não somente O cliente Mas também O mercado em si Como você falou Estudantes de arquitetura De design Pessoas que muitas vezes Estão na dúvida Em qual área atuar Porque dentro do campo Arquitetura e design Existem várias áreas De atuação Eventos é uma dessas áreas E muitas vezes A pessoa que tem Esse profissional em formação Fica muito na dúvida Então acho que Com esses encontros Com esses bate-papos Acho que a gente acaba Que ajuda um pouquinho A direcionar E eu fico muito feliz Com o convite Com o reconhecimento De vocês De ter realmente Esse carinho Com o nosso trabalho E isso realmente É motivo de Sempre fazer com Que a gente queira É fazer muito melhor Esse vai ser Nosso objetivo Sempre Dar o nosso melhor Para os clientes Para vocês Para o público Que nos assiste Que acompanha Nosso trabalho É motivo de muita alegria E tem que ter amor A gente ama o que faz E transformar a vida Das pessoas Mais alegre Mais diferente Fazer parte De momentos únicos De uma forma muito especial Então tanto que eu digo Todos os meus clientes Eles me dão A oportunidade Eles estão carimbando Um passaporte Para serem nossos amigos Porque não tem como A gente não entrar Na sintonia E não sair ao fim Desse processo Porque muitas vezes Ele dura mais de um ano Não tem como a gente Não sair Chorando junto Se torna parte Se torna parte Do todo aquele processo Mais uma vez Luiz Obrigada Eu que agradeço Muito obrigado E não sai daí Que no próximo bloco Tem muito mais Muito mais novidade Aqui no programa Construindo Até já A TV Assembleia está sempre por perto E a gente se encontra Onde você preferir Na TV aberta Canal 16.1 Na NET Canal 7 Na Vivo TV Canal 9 Na Oi TV Canal 215 Na Sky Canal 316.1 E na internet TVAssembleia.org A TV Assembleia É o que liga De volta com o programa Construindo E agora a gente te dá algumas opções De usar caixotes de madeira Na decoração da sua sala Se liga aí A TV Assembleia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você pode, para reforçar, passar a cola da sua preferência, porque só a cola da cartela, às vezes, depois acaba soltando. Eu estou passando aqui um pouquinho só da cola instantânea, com muito cuidado para não manchar. Passei num lado maior, depois no outro lado oposto, estou colando aqui as linhas que vêm na cartela e qualquer coisa é só ir completando, porque ela é facilmente destacável. E vejam só, esses pezinhos egípcios você pode usar ou então a própria meia-pérolazinha da cartela. Se você quiser a bandejinha mais baixa, você usa a meia-pérola da cartela. E se você quiser ela mais alta aí, você pode estar colocando o pezinho egípcio. E na hora de colar aqui a segunda volta, que você pode fazer assim, né, com uma voltinha só, que já fica lindo. Só que eu vou colocar mais uma volta. E quando eu for colar, vou colar assim, entre uma e outra, para dar o encaixe mais junto. Então, fazer a bandejinha usando a cartela é tão fácil, que até você aí que tem um pouquinho de preguiça, vai amar e vai querer fazer uma de cada cor. E já vai preparando aí um estoque para dar de presente de Natal. E claro, né, para poder vender para as pessoas darem de presente de Natal. Fica aí uma ótima dica. Ó, e essa meia-pérola aqui é a número 8. Ela tem 8 milímetros. E essa outra cartela aqui maior também tem 10 ou 12, que você pode estar usando como pezinho. Eu vou optar dessa vez em colocar o pezinho egípcio, que fica bem legal também. Fica sofisticadinho e ela fica mais alta. E olha só, esse espelhinho menor aqui, que tem cerca de 15 por 10, que custou R$4,99, mas eu já vi também por R$3,99. Eu gastei menos de meia-pérola e a cartela costuma custar uns R$5,00. E esse outro espelho aqui, ó, ele tem as medidas maiores também, você acha por uns R$4,99 e deve usar também menos de uma cartela para fazer. Olha, a gente está sempre dando dicas de reforma aqui no programa Construindo e trazendo para vocês vários exemplos de como reformar a sua casa. Hoje, se liga só aí nesse vídeo de um antes e depois de uma reforma que ficou irado. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Olha, Nayane, eu sempre tive vontade de conhecer, sabe o quê? A casa dos famosos. E hoje a gente começa a apresentar aqui no programa Construindo a casa de vários deles, não é isso? Exatamente. E hoje a gente já começa mostrando um pouquinho da casa dela, Adriane Galisteu. Eu me lembro muito bem, no dia que eu vim ver esse apartamento, eu não vim pensando em morar em Higienópolis. Mas na hora que eu abri a porta, que eu me deparei com o espaço da sala, eu comprei o apartamento. Eu me lembro de uma situação, eu nem olhei para dentro, nem sabia como era lá dentro. Eu olhei e falei, eu quero esse apartamento. Ele tem uma coisa de casa, parece uma casa suspensa. E o meu sonho sempre foi morar numa casa e continua sendo. Ele é espaçoso. Claro que ele não era assim, eu quebrei ele todo. Fiquei dois anos em obra com o Roberto Migotto, que é meu querido amigo, talentoso. A gente foi junto, a gente fez viagens junto, a gente comprou, a gente procurou. Foi um apartamento de 15 anos atrás, mas eu gosto dele até hoje. Eu gosto das coisas, eu acho que combina comigo. Então ele não tem muita estrutura para criança. Eu não pensava em ser mãe quando eu montei esse apartamento. Por isso que eu ainda estou atrás de um jardinzão, eu estou atrás ainda desse esquema com o meu filho, mais do que nunca. Vivi anos incríveis e continuo vivendo, mesmo pensando na casa. Ai, gente, mas vem cá, vamos passear. Aqui é essa mesa é o lugar que eu mais uso, porque eu jogo, né? Eu gosto de jogar tranca, eu gosto de jogar com a minha mãe, eu gosto de jogar com as minhas amigas. O meu lugar de jogo é aqui, não adianta, eu tenho mania. E aqui faz o cineminha do Vitório, sabe? Ele traz os amiguinhos, aí fica aqui, pipoca, confusão nessa sala. Adoro o lustre da sala de jantar, por exemplo, que é o Ingo Mauer. Eu gosto dos quadros do meu marido, porque os quadros que foram entrando foi o meu marido que fez. Ele tinta, vitrines de Dolce & Gabbana, usa muito essas cabeças assim, mas essa cabeça eu comprei numa loja de porcelana em Capri. Esse par de dona também, na época, 15 anos atrás, não tinha aqui também. E eu tenho um xodó por elas especial. Até elas já estão, sabe assim, já viram dias melhores. Isso que eu gosto para o dia nascer feliz, que é da minha amiga Adriana, amatoso. Adoro as coisas dela. Aquela foto minha do Gabriel Vic Bold. E aqui é o meu escritório, é onde eu gravo o meu canal. Na maioria das vezes, eu gravo aqui. Eu sou tão apaixonada por esse som, que eu não tenho coragem de me desfazer dele, nem dos meus CDs. Mas é muito duro, né? A gente se deparar com uma coisa que a gente gosta e, de repente, tem que se desfazer, porque não faz mais sentido. Até mais, pessoal. O programa Construindo fica por aqui. E não esqueçam que toda quarta-feira, às 15 horas, tem reprise. E a gente volta com o programa inédito toda sexta. Até lá. Olha, é sempre um prazer estar com você e até a próxima sexta. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho